Pessoal, hoje a gente vai dar uma dica de musculação. Estou aqui com o professor Jairo e ele vai executar a rosca escote. Olha, note que ele vai inspirar e trazer 90 graus e estender o braço. Expirando. Sobe e inspira. Solta o ar e desce e expira. Bacana, né? Te espero amanhã no programa Dicas Mulher. Um abraço.